Bateu a brisa na gata, fechava a garrafa, que ela tá no pique e já tá embrasada Louca de doce, ela quer tomar bala, filha da puta mal acostumada Tô que é maluqueira e viver a gandaia, chegar numa dela já quase pelada Tá me xingando, minha rapaziada Piniha, 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 piniha Com o modão que desce na vara, com o modão que sobe e não para Com o modão que desce na vara, com o modão que joga e não para Com o modão que desce e não para, com o modão que sobe e não para Com o modão que desce e não para Com o modão que sobe e não para, com o modão que desce e não para Com o modão que joga e não para, com o modão que desce e não para Agora fica o dia que eu chamo as suas amigas que hoje tem mais coisa e amanhã é enlisa Nem se apega porque é a mesma fita Tô comendo você, em seguida suas amigas mandando se fudir O perreco da minha vida, tô comendo você Em seguida as inimiga mandando se fudir Tô comendo você, em seguida suas amigas mandando se fudir O perreco da minha vida, tô comendo você Em seguida suas amigas mandando se fudir O perreco da minha vida JTH, o barulho das favelas O barulho das favelas O barulho das favelas O barulho das favelas Bateu a misa na gata, fechava a garrafa Aquela tá no pique, já tá embrasada Louca de doce, ela quer tomar bala Filha da puta, mal acostumada Porque a maluqueira em viver a gandala Chega numa delas já quase pelada Tá me xingando e a rapaziada Com o bandão que desce na vara Com o bandão que sobe e não para Com o bandão que desce na vara Com o bandão que joga na cara Com o bandão que desce e não para Com o bandão que desce e não para Com o bandão que desce e não para Com o bandão que desce na vara Com o bandão que joga na cara Com gordão que desce, não para Agora fica o dia que eu chamar suas amigas Que hoje tem mais coisa, amanhã é elisa Nem se apega porque é a mesma fita Tô comendo você Em seguida suas amigas Manda não se fudir O perreco da minha vida Tô comendo você Em seguida as inimigas Manda não se fudir Tô comendo você Em seguida suas amigas Manda não se fudir O perreco da minha vida Tô comendo você Em seguida suas amigas Manda não se fudir O perreco da minha vida DJ PH O barulho das favelas 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 Obrigado.